Olha só, Fernanda, uma vez eu fui a um show do Roberto Carlos e ele disse no meio do show lá que a melhor coisa do mundo é sexo com amor. Olha! A segunda melhor coisa do mundo é sexo sem amor. E a terceira melhor coisa do mundo é sorvete. Ah, concordo! Eu nem sei se os outros dois são bons mesmo, que eu nem lembro mais. Mas sorvete é inegavelmente bom demais. Mas aquela gordura hidrogenada que tem todo sorvete é ruim pro coração e ainda engorda. É verdade, mas tem gente trocando a gordura hidrogenada pela gordura vegetal de palma, extraída do óleo de dendê. Deixa o sorvete, que já é delicioso, mais saudável e menos calórico. O sorvete tem a consistência um pouco mais cremosa do que o que a gente compra no supermercado. Tô encantada com a textura dele, como é molinho, né? Não é aquele sorvete que a gente precisa tirar do freezer meia hora antes pra comer, não. O gosto também é mais leve. Que delícia! Não tem aquele sabor de gordura no fim que o outro tem. A diferença está no óleo que foi usado aqui. Não é a gordura hidrogenada que vai nos sorvetes convencionais e é extremamente nociva. A gordura hidrogenada, ou gordura trans, é uma gordura que não existe na natureza. Ela é transformada na indústria com um processo chamado hidrogenação, em alta temperatura e alta pressão. Geralmente, ela é adicionada aos alimentos pra realçar sabor e, inclusive, pra aumentar o prazo de validade. A gordura hidrogenada está associada ao ganho de peso e a doenças cardiovasculares. Por isso, a Organização Mundial da Saúde quer eliminá-la dos alimentos. A dona Conceição usa na receita dela a gordura vegetal de palma, extraída do óleo de dendê. Vem pra ela direto do Pará. Parece uma banha e ela usa bem pouquinho. 150 gramas pra 7 litros de sorvete. Achei que ela ficou muito pesada. Ela tem assim, ela deixa um leve gostinho de sebo no sorvete. As pessoas degustarem bem, vai sentir. A substituição torna o sorvete mais saudável. É riquíssimo em vitaminas e em compostos antioxidantes. A vitamina A, que é importantíssima pra saúde da visão. Vitamina E, importante pra saúde da pele e dos cabelos. Antioxidantes que prevenem envelhecimento. E também contém ômega 6, ômega 9, que melhoram o perfil lipídico, diminuindo o LDL e melhorando o HDL, que é o colesterol bom. A Conceição também gosta de usar óleo de coco e nada de conservantes. Ele é mais difícil de ser encontrado, né? Mas ele é muito melhor. Se você puder trocar o de palma pelo de coco, ainda vai ficar muito melhor. Confeiteira, há 10 anos, ela desenvolveu essa fórmula há 5 anos, lá no Mato Grosso. Ela está em Goiânia há 3 meses. E além de mudar a receita, também gosta de inovar nos sabores. Sorvete de tapioca com doce de leite. Já fiz de abóbora, com doce de abóbora, com coco. Já fiz o de cupuaçu com doce da castanha do Pará. Aqui para a Goiânia, ela desenvolveu dois novos sabores do sorvete feito com óleo de palma. O de pamonha com queijo. Sensacional. E o de piqui. Eu preciso dizer que a senhora foi muito certeira, porque independente do que vai na receita, se é óleo de palma, se é óleo de coco, se é gordura hidrogenada, a Goianada vai gostar demais. Deu trabalho desenvolver essa receita do sorvete de pamonha com queijo? Não, essa receita, trabalho, não deu, né? Dá sim. É o que a gente fez do milho, que não tem nada que seja artificial. A gente não colocou saborizante artificial. É do próprio pamonha mesmo que a gente fez. Agora eu fiquei sabendo que a de piqui está dando um pouquinho mais de trabalho. Vocês estão em testes. Isso, a gente está fazendo um teste ainda com o de piqui. E vendo ainda qual é que a pessoa gosta. Se é o piqui com doce de leite, se é o piqui com goiaba. O detalhe é que essa parte branca no meio do sorvete é o queijo, tá? Lançamento em Goiás, sorvete de pamonha. Eu gosto mais de milho. Perfeito. E esse engorda menos, né? Vou levar o pote, tá? Não leva mal, não. Tchau, tchau, tchau.